Dia partido de mim abusou, dia partido de mim abusou, luz não faz mal, luz não faz mal. Como vai? Um lindo, amor. Bom dia para todos. Toda esta música brasileira que é única, que dá participação na turma. Bom, arreglé ao final. Que arreglou? Com Gourmendes. O partido colorado, victoriosamente vai. Gourmendes, amigo, o povo está contigo. Gourmendes, compadre, te vota hasta a tua madre. Te vota hasta a tua madre. Te vota hasta a tua madre. Conte, juicio. Claro. Bueno, viene atrás en las encuestas, Gourmendes, así que le voy a venir bien. Sabes cómo va a levantar, a levantar ahora, Gourmendes. Claro. Con esto. Gourmendes. Y qué, cuando Sanguinetti lo vio así a usted, ¿qué dijo Sanguinetti? Bueno, creo que es un representante del partido colorado. Ese partido colorado que avanza, que se renueva con la juventud. Ahora no está yendo con su candidato, ¿no? O Sanguinetti. ¿Con quién? Con Tabareviera. Tabareviera, sí. Estoy ahí, estoy entre los dos igual. Apoyo a Ojeda, también a todos. Ah, bueno. Está pa' sumar. Sí, a Costa y Lara tengo una Costa y Lara. Hoy sí. Ah, está. Hoy sí tiene pa' hacerse un pezín, ¿eh? ¿Sí? Ayúdeme, ayúdeme porque... Sí, señor. Hoy juega Peñarol y... Hoy juega Peñarol, no. Hoy. Peñarol juega por la Libertadores. Nacional juega por la Libertadores. Danubio, ¿qué juega? Sudamericana. Sudamericana. Danubio juega por la Sudamericana. Eh, Racing también. Hoy es día clave por la Libertadores. Nacional recibe a River. ¿A River argentino? Sí, claro. Papa. Eh, Peñarol visita Caracas. Caracas, Peñarol. Y si no le ganás a Caracas, me quiero matar. Tené cuidado, igual allá en Venezuela que te meten preso por cualquier cosa. No le vayas a hacer tres goles. Hay que medir, hay que ir midiendo. Hay que ir tranquilo ahí, sin presionar mucho, ¿viste? Este, bueno, vamos arriba... Rampla, Rampla. Rampla también está jugando, pero otras cosas, más importante. Vamos arriba de los cuadros uruguayos, señores. Todos, todos los cuadros uruguayos. Hoy todos somos Peñarol. Mañana todos somos Nacional. No, 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 perdón. Hoy juega Nacional. Hoy todos. Por eso, hoy todos somos Peñarol. Eh, mañana... No, hoy todos somos Nacional, por favor. No, no se preocupe, no se preocupe. Juega Danubio, ya lo dije, ya lo dije. Juega Rast. No, 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 no. No, 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 perdón, Monta. No, escucha solo Liverpool. No puedo escuchar todo, ¿no ve que estoy escuchando? Aquí está su disco, Montecarlo. Me confundo un poco. Hola, señor Bello. No, si pasas fea, es asunto grave. Antes de decirla, poquita con llave. Bueno, Nacional emitió un comunicado en respuesta a Peñarol por denuncia ante la Conmebol. Peñarol denunció a Nacional en la Conmebol. Nacional fue sancionado por la Conmebol por cometer irregularidades en la difusión de imágenes de partidos en redes. La falta detectada tras una consulta sobre el tema hecha a la Confederación por el jefe de prensa de Peñarol, justo fue ahí y preguntó. Fue primero consulta, después denuncia, porque no lo pruebas, así que... Una consulta, fue una consulta. Una consulta tampoco, ay, ay, consultó. Y justo, bueno, hubo una consulta de Peñarol. La consulta de Peñarol, la Conmebol, fue tipo, les digo así, fue más o menos así. El delegado de Peñarol fue y le dijo, maestra, maestra, Nacional está publicando videos que no se pueden publicar. Llame a los padres. Ah, no, es cierto que los padres somos nosotros, dijo ahí el de Peñarol. Pero el de Peñarol no dije yo, atendeme cuando digo las cosas. Yo no digo esas cosas, y menos cuando está Cuca, que es mi amiga, y yo soy hincha de ella. Yo voy a ir, ¿me vas a invitar al palco alguna vez que tenés? Se sigue hablando así, no creo, Monte. Le metió la fría, en mi barrio eso se llama fría. Infórmese más, por favor. Pero son, pero, pero Nacional, pero, pero, Peca, pero, estos son guionistas, yo no soy yo. A mí el canal me pone guionistas con los que yo no estoy de acuerdo muchas veces. Sin embargo, estoy obligado a decir las cosas que digo. Muchas veces, cuando ven que yo me zarpo, es culpa de los guionistas. Los guionistas. La dopa adentro, Romina Celeste y Paula Díaz, patroden, por mentir sobre el caso de Orsi. ¡No! Sí, ahí están la dopa adentro. Recién Romina Celeste salió del juzgado y de la reja dio declaraciones, ¿no la vieron? Ayer, ayer. Pero ellos no se lo permiten a nadie. Es rarísimo, porque si estás en medio de un proceso, es increíble, o sea, cómo salís y hablás con la prensa, rarísimo. No, no, imponente, imponente. No, y pidió que si la pueden dar una oportunidad de poder cambiar. De voy a cambiar, voy a ser mejor persona. ¿Otra vez? Sí. Si no me llevan presa, porque la quieren meter sopre, ¿me entendés? Tampoco da para tanto, muchachos. Vamos a hacer, no, tampoco da para meter la presa, no sea malo. Bueno, pero es un delito. Es un delito, pero a lo que hacen los otros. Pero a usted no lo han difamado. Pero una cosa no quita a la otra, ¿qué tiene que haber? O sea, si a usted lo difaman mañana. Sí, sí. Es un delito, no le gustaría. Es una persona pública. Pero qué pasa si Orsi llega, por ejemplo, a un acuerdo. Claro, porque Orsi es bueno, no la va a mandar presa. Es un canario bueno. Pero no pasa por ser bueno o malo, está mal eso. No está mal, ¿sabés a la gente que he disfamado yo y nunca fui preso? Siempre hay una primera vez. El Partido Nacional la expulsó a Romina Celeste, el directorio, se juntó y por unanimidad la expulsaron. Bueno, los blancos le sacaron la roja, pero ya avisó que va a seguir en la actividad política. Romina va a pedir ingreso al Frente Amplio. No, vio que ayer dijo cuando salió a pedir perdón. ¿De qué dijo? Ojalá que Orsi sea presidente, le deseo lo mejor. No, no. Le deseo lo mejor, ojalá que este hombre sea presidente. Ah, pero... Todo muy dinámico. Ah, pero eras re valiente, Romina, hace unos días. Ayer Romina también le dio a Telemundo, le dijo que la ilusionaron con ser diputada. Ojo porque eso lo dijo antes, ¿eh? Me parece que ya después de noche había cambiado de hecho. Sí. ¿Quién la habrá ilusionado? ¿Quién la habrá ilusionado? Para, 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 para. ¿Quién ilusionó? Claro, pues le preguntaron si le habían ofrecido dinero. Ah, eso, claro. Y ella dijo, no, dinero no, me ofrecieron ser diputada. ¿Me ilusionaron? Me ilusionaron con ser diputada. Voy a contar todo. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién habrá ilusionado a Romina Celeste? Por lo menos desde Cabildo Abierto no fue la propuesta, porque esta senhora pertence a a coletividade LGTBI 432. Montenor não era assim você, não? Olha que ofereceu o celular e disse que tinha tudo aí no telefone. Eu não tenho Mas se supõe que vem do partido ou seja... Para mim é todo um beijo. Como creerle se antes mentiu e agora... Para mim é todo parte da fábula que tem que... Mas eu mais que uma passantia não lhe ofereço a ninguém, te digo a verdade. Ai, não. Bom, há vários no governo. Juiz. Eh, não. Capaz que le ofereco para venir con Gurbende con nosotros. Esa é outra. Este... Bueno, não sei se está para a diputada... Aparte é fácil dizer assim coisas, tirar coisas, Al passar, mas depois tem que provar. Tem que provar. Romina Celeste eu mais la veo mais que para a diputada, sabe para que la veo? Para a fiscalia. Não viste tudo o que sabe de fiscalia e tudo? Como le dizia a a outra. De leite, sabe como declarar, como venir, como ir. É uma especialista. Bueno, marcharon. La cuestión, que é a lei, essa também, não viste que tem uma lei que se você denuncia, não? Vira uma mulher, te denuncia, a vos, falso, nunca existiu, mas te denuncia, ela sabe que é falso, te denuncia, depois se descobre que é falsa, não lhe passa nada. Não, como não passa nada? Não lhe passa nada por a lei de gênero. Por a lei de gênero, justamente o que se está falando é que a lei está mal e que tem que cambiá-la. E quem é o abogado de Orsi? Quem? Díaz. Díaz. Díaz não foi que pôs a lei, essa? Viste? Estás tomando de tu medicina, Díaz. Sim, mas a ele encantava, a ele encantava isso. Há muitas, bueno, desde... E Díaz que foi... A associação de abogados, estão todos pedindo que por favor... Por favor, cambien isso, não se pode acreditar. É uma vergonça nacional. Porque uma coisa é cuidar, perdão, uma coisa é cuidar a gênero... e a mulher e demais, mas outra coisa é a impunidade de uma pessoa que seja mulher, trans, homem ou o que seja, que actua de mala feita. Te denuncio falso, sei que é falso e a mim não vai passar nada. Então, claro, Romina disse, dale com fé que não passa nada. Não passa nada. Carta documento. Não te creio nada, 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 chamou a fazer uma campanha limpia. Bueno. Não te creio nada, não te creio nada, não te creio nada. Depois que se revelara a falsidade da denuncia contra Orsi, disse, hagamos uma campanha limpia, respeitosa, enfatizou e aclarou que isso não quer dizer que não se deve ir forte com as ideias, mas sim insistiu em que não vale tudo. Não vale tudo. Você acuerda da comédia que vale tudo? Claro. Bom, aqui não vale tudo. Então, agora vão começar, eu já o vejo, agora vão começar a... Ai, a tratasse com a educação, a partir de isto. Tampouco se vayan para o outro extremo. Por isso, algum tweet de Graciela Bianchi tem que ver, alguma coisa da Silva tem que ver, porque senão se mora de hambre também, e isso não está bem. Graciela mesmo, Graciela Bianchi o disse. Uma coisa, perdão, perdão, uma coisa é o que disse Romina Celeste, mas sempre se pode poner alguma foto truchada em Twitter, algum médico, um actor porno que passe por médico do Hospital do Cerro, te acordás? Te acordás que puso um... Uma quanta? Um actor porno que era... Deus querido, o Niño Polla. Se chamava o Niño Polla. Bueno, tá, pero que é uma... Ah, mais... Isso se pode, um pouquinho de sal e pimienta, vamos, da Silva, vamos, Bianchi, vamos, que do frente que não há ninguém que meta mecha assim. Sim. Ai. Obvio que é. Ai, aí em todos os lados. Acá alguém me diz, me pone que Jorge Díaz não tem nada que ver com a lei de gênero, ele, o que promoviu foi o novo código do processo penal. Ah, peor, então. Peor, peor, peor. Não sei o que é. Não sei o que é. Bom, bem aclarado o televidente, isso me lhe mandou a produção e, a verdade, foi um erro. Guionistas! Bom, lhe mando um saludo e queda tudo assim, vamos 0 a 0. Guionistas. Porque não quero terminar no juzgado, eu. Não, Montes. É na mesma celda que a Romina Celeste e a Paula Díaz. Vos te imaginás que na mesma celda ponen a Paula Díaz e a Romina Celeste. Mas igual não passa nada. Já tem experiência. Igual não lhe passa nada. Não, a mim não lhe passa nada. Não, se acusa igual, não lhe passa nada que seja falsa a denúncia. Não porque não sou mulher. Mas eu digo, não lhe passa nada porque não sou mulher, mas eu lhe digo, me percibo mulher. essa é outra. Hace dois minutos me percibo mulher. Eu auto-percibo. Eu auto-percibo. Eh, senhores, a boa notícia do dia para irnos. Montes, por favor. Uma boa. Está boa. Escuchen. é a boa notícia. É o negrito. O que é uma nova de monte? Não obstante... Mirá que é a palavra que te encaja, Cucá. Para que veas que eu não sou um qualquer. E a tua postura mudou já. Não obstante, em definitiva... É o que tem que ver. Porém, 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 asertivamente, podemos dizer que... Tras uma concatenação de hechos. Tras uma concatenação de hechos, e não nos queda nenhum tipo de dúvidas, tampouco de surpresa, que... Não obstante, Ricardito retornará com uma receta renovada. Opa! Ah, outra coisa vai ser, então. Como receta renovada ao Ricardito? Não me diga que ele vai colocar dulce de leite em lugar de... Que vai ser pírito, então, não, Ricardito? O Ricardito, melengue por fora, chocolate por fora e melengue de coração. Agora lhe ponen melada de iva dentro, melengue... Lhe ponen como esse... Atum, não é assim. Renovada, não aceitamos. A sua clássica melengue italiana, se lhe agregará uma cobertura feita de puro chocolate. Ah, vai melhorar, então. Ah, é o mesmo. Sempre chocolate e melengue. Sim. Assim mesmo, será um produto apto para celíaco. Ah, muito bem. Bem, é isso. Vai cambiar a base. Vai cambiar a base, claro. Bem, para celíaco. Como não salí celíaco, eu, uma lástima, com todas as coisas que há para celíaco agora. Não. Pode comer também, Montelongo. Não posso comer também coisas de celíaco? Claro. Ah, eu tudo o que seja para celíaco não comia. Porque eu não sou celíaco. Claro. Eu sou de Râmpla. E este... Del tanque, va. A mais não me gusta mentirme em religião a mim. Não. E, este, bueno, lhe van a poner, Ricardito, o... Viste que agora estão todos sem glúten, não sei se lhe parece... lhe passou. Bom, sim. Há como mais artículos, como mais oferta. Mas até a cerveza. Sim. A través da... E o que falamos o outro dia, sim. A través da... Não, que lhe pedem a cerveza. Tem mais possibilidades, não? Sim, sim. Há opções. Não é que... Olha, o que passa é que a cerveza se faz de cebada, Montelongo, e é um cereal com glúten. Por isso, mas há cerveza sem glúten. Agora há... Sim, claro, a gente que se lhe... A través da me vendiam e me disseram cerveza sem glúten. Está bueníssimo. Mas a mim o glúten não me faz mal. O que me faz mal é a cerveza. E lhe digo... Bájale a cerveza. Sabe por qué? Sabe por qué le hace mal... El glúten me lo fumo en una pipa igual. Sabe por qué le hace mal la cerveza? Porque usted empieza a tomar. Y se ceba, y se ceba. Pero espera, no entendí. Es como el mate. Le gusta con o sin? Figue con o sin? Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Si no, no es cerveza. Con alcohol, con gluten. Sí, si no, no es cerveza. Si no, es malta. Para los niños. Baila mal. Bueno, la empresa declaró que el 5 de mayo es el día del Ricardito. ¿Hoy qué es? Pues es el día del 6 de día con el 5 de mayo. Hoy es 7. Ah, y hoy es el día de la masturbación también. Ah, hablando hasta un poco. Hablando hasta un poco. Saludos. Saludos para todos. ¿Por qué el Ricardito con el... No, no, no. No tiene ninguna... No tiene ninguna velación. Ah, está bien. Tendrá que ver. Este es lo mejor. La empresa de velar... ¿Quién se comerá el primer Ricardito en su regreso? ¿Quién? ¿Quién? No sé. La empresa de velará esta incógnita próximamente, según promete. Pero eso no es una promo. Una promo es... Ay, que se la cacho bochinche. Claro. Claro. Las cajas de Ricardito que regalamos. La empresa de velará quién fue. Va. Tiene que haber un remio, un auto. Va, qué rico Ricardito. Al que se coma el primer Ricardito, le regalan un autocircuito. Pará, ¿y vendrá en papel de aluminio como antes o no? Ya no viene en papel. No, por eso. No, viene en la cajita. Claro, para antes venía un papelito de aluminio, que la verdad es lo que era, que lo sacaba. Pero era que había uno de venta, ¿no? Había uno de venta, uno de fruticia. Y el clásico. Y uno de felices. Estas eran las ediciones especiales. Qué cosa rica. Señoras y señores, me voy diciéndoles dónde voy a estar y mandándoles un saludo muy grande para Bebi y Nelson. ¿Saben qué? Fui, era el 60 años de casado. Ay, qué lindo. ¿Sabés qué divino todo? Viva el amor. Bueno, viva el amor. Señores, voy a estar ahora el 10 en Sonocabana, el 15 voy a estar en Don Bigote, el 18 voy a estar en Melo, en el Teatro Artigas, en el Teatro España, perdón, de Melo, las entradas en Red Ticket o en la boletería del teatro. ¡Subí la música! ¡Oh, qué lindo! Ahí voy, Marta. Voy con este ritmo, Marta. ¡Uh! ¡Qué maravilla! Bueno, atención, pensás,